No setor de Laredo, no Texas, os agentes vigiam mais de 270 quilómetros de fronteira entre Estados Unidos e o México. Existem planos para construir cerca de 113 quilómetros de muro nesta área. O chefe do setor de patrulha de Laredo, Matthew Dack, disse que a barreira ajudaria a combater grupos criminosos que traficam pessoas e contrabando para os Estados Unidos. Quando colocamos sistemas de muros, isso tira a lucratividade dessas organizações criminosas. Isso é dinheiro que não vai voltar para o México para fornecer as armas, a munição que está sendo usada para vitimar os nossos vizinhos do outro lado da fronteira. O presidente eleito Joe Biden diz que não derrubará secções de muro construídas sobre o presidente Donald Trump, mas faz esta promessa. Não haverá outro quilómetro de muro construído na minha administração. O Departamento de Alfandes e Proteção Fronteiriça indica que 724 quilómetros do muro da fronteira devem ser concluídos até ao final de 2020. O presidente Trump ainda é o presidente. Será até 20 de janeiro. Então até lá podemos esperar que a construção do muro na fronteira continue. O Departamento de Alfandes e Proteção Fronteiriça afirma que a maioria dos contratos foram celebrados e que a construção está em andamento para aproximadamente 1.188 quilómetros de muro de fronteira financiado até agora. Quando Biden assumir o cargo, analistas dizem que ele terá opções quando se trata de contratos ainda não concluídos. Jessica Bolter. A sua administração pode considerar rescindir contratos que estão em andamento, possivelmente até mesmo locais onde a construção está em andamento. O governo tem muita margem de manobra para fazer isso e geralmente pode ser feito com bastante facilidade, às vezes tendo que pagar uma taxa de rescisão aos empreiteiros. A autoridade do presidente Trump para usar grande parte do dinheiro para construir o muro de fronteira é contestado e aguarda uma decisão do Supremo Tribunal, embora muito já tenha sido gasto. Pode ser um ponto discutível sob a administração Biden, Tony Payen da Universidade de Rice. Acho que esses serão um daqueles problemas que vão encontrar uma solução na transição política. Não importa realmente a decisão do Supremo Tribunal. Biden também fez esta promessa sobre os processos do governo contra proprietários de terras que recusam cedê-las para o muro de trampa. Retirar as ações judiciais. Desistimos. Não vamos confiscar a terra. Em vez de aumentar muros, os democratas a muito favorecem o uso de tecnologia para detentar quem cruze ilegalmente ao longo dos mais de 3 mil quilómetros que constituem a fronteira sul da América. Vou garantir que temos proteção de fronteira, mas será baseada no uso das capacidades de alta tecnologia para lidar com isso. O agente-chefe da patrulha ODAAC defende uma abordagem multifacetada à segurança da fronteira que inclui barreira física. Os opositores do muro dizem que prejudicam os ecossistemas, piorando as enchentes e cortando as estrelhas dos animais, e que Biden deve fazer mais do que impedir a construção do muro. Acho que, em alguns lugares, pode ser necessário derrubá-lo. Os danos são muito graves para o meio ambiente. Além de fatores ambientais, analistas dizem que Biden não terá apenas que equilibrar a segurança e os fatores humanitários na fronteira, mas também as preocupações de saúde pública causadas pela pandemia.